Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar para vocês, abençoados e abençoadas Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2578 de hoje Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014 Vamos ao Machete Financiamento da violência nos atos Já é investigado No Caderno Ataque Flamengo estreia com derrota Médicos do Rio Vão bater ponto digital Lojas são queimadas no Engenho Novo Na luta por mais assentamentos Você vai saber o que houve lá em Brasília Essas e outras notícias de capa de um dia Você vai saber Junto com algumas notícias de sete e sushiko E sua filha de notícias do Jornal André Amorim Começa agora O dia é um jornal que você abre e é todo seu Dia agora está no formato que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro De ponta a ponta O que interessa a você Está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como O Dia O Dia Como o Rio gosta de ler e ver Compre o jornal O Dia Como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E aos domingos O jornal O Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online É o www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br O Dia Como o Rio gosta de ler e ver Dois reais e quarenta centavos O Rio gosta de ler e ver Dois reais e quarenta centavos E cinco milímetros O Rio gosta de ler e ver Dois reais e quarenta centavos O Rio gosta de ler e ver Dois reais e quarenta centavos Coisinha linda da vovó, gostou do bolo de mel? Poxa, vó, na real, achei meia boca. Meia, saco e falhampo! Uma coleção de possibilidades. Porque meia é lupo. Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette. Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette. São três lâminas com a tecnologia Gillette, agora desenhado para as mulheres, para uma depilação mais rente em uma passada. Elas comprovaram a diferença. E você? Tenha pernas poderosas com a Nova Gillette Vênus. Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente. Você sempre sonha com o melhor. Com a casa é a mesma coisa. Chegou a Arpique Ultra Clorogel. O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais, removendo as manchas. A espuma ativa do detergente limpa melhor e deixa um cheirinho de limpeza. Afinal, você merece o melhor. Vamos! Novo Arpique Ultra Clorogel. Mais que cloro, o cloro dos seus sonhos. Piadinha. Piada sobre o pai judeu. Samuel disse para seu filho. E Jacob, eu quero que você se casgue com a moça que eu escolhi. Mas pai, eu quero escolher minha esposa. Meu filho, ela é filha do Bill Gates, o filho. Bem, neste caso eu aceito. Então Samuel não perdeu tempo. Foi até o escritório do Bill Gates. Quando finalmente consegui uma reunião com ele, já foi logo dizendo. Bill, eu tenho marido para sua filha. Bill Gates. Mas minha filha é muito jovem para se casar. Samuel. Mas esse jovem é vice-presidente do Banco Mundial. E o Bill Gates. Bom, neste caso tudo bem. Finalmente Samuel vai ao presidente do Banco Mundial e diz. Senhor presidente, eu tenho um jovem que é recomendado para ser vice-presidente do Banco. O presidente responde. Mas eu já tenho muitos vice-presidências. Inclusive mais do que no necessário. Samuel. Mas este jovem é genro do Bill Gates. Presidente. Bom, neste caso ele está contratado. As notícias, por favor. Senhor. E agora, no jornal André Amorim, a notícia mais feita do dia. Financiamento da violência nos atos já é investigado. Depois de desistir de se esconder no interior Ceará e ser trazido ao Rio pela polícia, Caio foi levado ao complexo de Jeifinó, em Bangu. Caio Silva de Souza, de 22 anos, confessou ter acionado o rojão que matou o cinegrafista Santiago Andrade. Encontrado pela polícia de Bastacama em uma pousada de Feira Santana, na Bahia, ele afirmou à Rede Globo de televisão que tem que ser morto por pessoas ligadas aos protestos. Tem grupos que vão porque são financiados. Projeto sugerido por José Mariano Beltrano, secretário de Segurança do Estado do Rio, ao Senado prevê seis anos de prisão para desordem. Detalhes entre as plagens às três e cinco de um dia. Na luta por mais assentamentos, o Movimento dos Trabalhadores Royais Sem Terra levou mais de 15 mil pessoas à Brasília para exigir a celebração dos projetos de reforma agrária. Segundo o Movimento dos Sem Terra, há mais de 100 mil famílias em barracas de lona preta no país. Houve confronto com policiais perto do Palácio do Planalto, onde uma comissão deverá ser recebida hoje pela presidenta. Na página 17 do dia, calor e estiagem elevam preços em feiras e sacolões. O Brócolis é o maior vilão. Na página 11 do dia, assassina de menino em Barra do Piraí pega 32 anos de cadeia. Na página 15 do dia, a polícia prende D6 no alemão. O grupo tem acusado de atacar o PP e matar o soldado Alder. Na página 8 do dia, Portela exclui a ala de mascarada de decilhe e vai fazer uma homenagem ao sonheira física. Na página 9 do dia, médicos do Rio vão bater ponto digital. O prefeito é preparar o sistema biométrico de presença aos profissionais de saúde em 103 unidades. Custo previsto é de 19 bilhões de reais. Sindicato é contra. É corpo, é ativismo, é fogo, viu? Nas páginas 11 e 16 do dia, lojas são queimadas no engenho novo. Após ação policial e tiroteio no Morro de São João, ônibus são destruídos. Fogo se espalha pela fiação e atinge comércio. Praça Seca teve o segundo dia de confortos. Detalhe nas páginas 11 e 16 do dia. Na página 14 do dia, Major Priscila cede e Baile Funk é a liderada na Rocinha. Detalhe nas páginas 14 do dia. Na coluna de Léo Dias no caderno no dia D, Bonnie manda trazer do exterior. Roubou o suave e já falou usar na comissão de frente. Ah, e não se esqueça. Neste domingo, promoção. Compre o jornal o dia e pague mais R$ 9,90 para receber o livro Mob Dick. É, o livro da baleia Mob Dick. É, voltando ao caderno no dia D, na coluna de Regina Rito, Marina, personagem de Taímo na Mille, vai se declarar para a Clara, personagem de Giovanna Tonelli na novela Em Família. No caderno Antomania, saiba como se saiu Volkswagen no primeiro test drive de longa distância feito aqui no Brasil. Na página 22 do dia, Vitória das Ruas. Em sessão aberta, Câmara caça mandato de Donadon. No caderno ataque, Flamengo estreia com derrota. Oubro Negro, com um a menos desde o início do primeiro tempo, o Amaral foi expulso, não resiste à pressão e perde por 2 a 1 para o Leon, no México, em sua primeira partida pela Libertadores. Culeiro Felipe ainda agarrou um pênalti de cavadinha. E agora, as notícias do site Ufuxico. BBB 14. Júnior admite que ficou com a Ângela e diz que se arrepende. Paulista, antes de sair BBB, né? Paulista não garante que vai continuar com Letícia. A vida moosa de Júnior está bem conturbada dentro do Big Brother Brasil 14. Após garantir que não havia ficado com a Ângela na primeira semana, o Paulista confirmou que os beijos aconteceram, mas que se arrepende. Se eu soubesse que ter ficado com a Ângela e atravessar essa situação, eu não teria ficado, disse ele para a Libertadores. Esse refere ao fato de estar trocando vários beijos em público com Letícia, mesmo sabendo da admiração de Ângela. Na ocasião em que ele desmitiu publicamente a Paulista e a dispensou, Júnior argumentou que estava respeitando a namorada. Eu gostava da presença dela junto a mim. É uma mulher que eu dava risada, zoava, falava de coisas sérias, de besteira. E o que aconteceu entre a gente não foi para somar, foi para dividir, explicou. Cheio da moral, Júnior também não garante que seguirá com Letícia. Posso chegar amanhã e não querer mais a Letícia. Está tudo certo. Em outro ponto da casa, Ângela comentava sobre o Júnior para Cássio e Diego. Não consigo ficar no mesmo espaço que ele. Muito bem, muito bem. BB14. Conheça o novo hino do grupo Laranja, Aguá na Casa Grande. Eles já haviam feito uma música quando estavam na Sibéria. Na tarde dessa quarta-feira, que ia ser de ontem, né? Quarta-feira, dia 12, Diego terminou de preparar o almoço na Casa Grande. No cardápio, frango, arroz, poes, batatas, barua e salada. Para brincar com os confinados da Sibéria, ele disse. Aí, Sibéria, quer dar uma olhada no nosso menu? Brincou. Vale lembrar que quando o grupo Laranja estava na Sibéria, eles tinham o hino Só Sofre, que era cantado antes de cada refeição. Agora, na Casa Grande, eles inventaram a música Não Sofre, em referência ao fato de ter diversas opções de comida e não passar em frio, como na Sibéria. Vamos conhecer o hino? Não Sofre, 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 não Sofre. Teremos mais que uma refeição, aqui na Casa Grande temos muita opção. Oh, escolho o que vou comer, picanha, camarão de sobremesa, tem pra ver. Bial, vou... Bial, vou confessar... Bial, vou confessar... Não, Bial, vou confessar uma coisa pra você, aposentei o meu cachecol. Bial, vou te falar, isso sim é que é viver, piscina só e banho de sol. Não Sofre, 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 não Irmã suicida de Julia Roberts deixa a carta culpando a atriz por sua morte. Meia-irmã da atriz, Nancy Maltes, foi encontrada por seu noivo na banheira. A meia-irmã de Julia Roberts deixa um bilhete suicida, que supostamente diz que a atriz a levou ao suicídio. Como o Fuxi contou, Nancy Maltes, que teve um relacionamento complicado com a estrela vencedora do Oscar, foi encontrada morta no último domingo dia 9. As investigações indicam que ela definitivamente acabou com a própria filha. Foi definitivamente suicídio. Ela deixou uma carta de suicida de 5 páginas. O EMT encontrou. São 3 páginas de acusações dizendo que a irmã a levou a fazer isso. Existe uma página para sua mãe dizendo o quanto ela amava e uma página pedindo desculpas ao seu noivo, John Bilbeck, disse uma fonte ao jornal New York Daily News. Nancy, filha da mãe de Julia, Betty Lou, e seu padrasto, Michael Maltes, foi encontrado por seu noivo na banheira em uma casa em Los Angeles. E seu corpo pode ter ficado lá por mais de 12 horas. Ela teve uma boa dose de pílulas, disse o informante. Antes de sua morte, Nancy fez uma série de tweets atacando Julia Roberts, com quem ela se desentendeu no último verão, depois de dar uma entrevista contando tudo. Em um post do mês passado, ela escreveu. Então a minha irmã disse que, com todos seus amigos e fãs, ela não precisa de mais amor. Só para que vocês saibam, a namoradinha da América é uma abadia. Você quer ser fã de alguém tão cruel? Ela nem é tão boa atriz assim, disse. As mensagens foram removidas do site de redes sociais. O porta-voz do médico legista Ed Winter, confirmou que havia um bilhete suicida. A autópsia foi completada na última terça-feira, dia 11. Mas o resultado da causa da morte está inconclusivo. E que, ou melhor, está inconclusivo até que novos testes toxicológicos sejam realizados. Morre a ex-vedete Virginia Lani aos 93 anos. A artista está internada há dois semanas. Havia duas semanas. Virginia Lani morreu segunda-feira, dia 10, aos 93 anos. A ex-vedete estava internada desde o dia 2 deste mês, em razão de infecção urinária. Ela estava no Hospital São Camilo, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O estado de saúde havia se agravado nos últimos dias. A causa da morte foi falência múltiplas dos órgãos. O velal acontece na terça-feira, dia 11, no Teatro João Caetano, no centro da capital fluminense. Quer dizer, aconteceu, no meu caso, né? O enterro está marcado para o mesmo dia, no fim da tarde, no Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Portuária. Biografia. Nascida no Rio de Janeiro, em 1920, Virginia Giacone começou a carreira como cantor no programa Garota Bibelô, na rádio Maink Veiga. A estreia no elenco do Cassino da Urca aconteceu em 1943, quando atuou como cantor e dançarina. Gravou discos, brilhou em teatro de revista e logo se tornou a vedete mais famosa da Praça de Adenas. Participou de 37 filmes e desenhos de peças. Foi apontada também como artista com as pernas mais bonitas do Brasil. Na década de 50, aos da carreira, recebeu o título de vedete do Brasil das mãos do então presidente Atulio Vargas. Em 2007, fez participação na novela Sete Pecasos da Globo. Morre Shirley Temple, aos 85 anos. A atriz morreu em sua casa de causas naturais. Shirley Temple, a atriz que ficou famosa em Hollywood, depois de estrelar vários filmes da década de 1930, principalmente quando criança, morreu aos 85 anos de causas naturais. Ela estava cercada por sua família e cuidadores. Nós a saudamos por uma vida de realizações notáveis, como a atriz, diplomata e, o mais importante, como a nossa querida mãe, avó, bisavó e esposa, adorada de 55 anos. Diz o comunicado enviado por parentes à impressa americana. A atriz começou a sua carreira aos 3 anos de idade e ficou muito famosa na década de 1930, com filmes como Olhos Encantadores, Alegria de Viver e, mais famoso de todos, A Pequena Orfana. Antes dos 12 anos, Shirley já havia gravado dezenas de filmes. Segundo seu site oficial, ela rodou 14 curtas letragens e 43 longas entre 1931 e 1961. No começo de sua carreira, ela foi sucesso de bilheteria e, em 1935, chegou a ganhar o prêmio Baby Oscar. O Oscar dado a dois meninos, já que crianças não competiam com a doce na cerimônia. Já em 1960, ela recebeu uma estrela na calçada da fama. Depois que saiu do cinema, Shirley Temple se casou com Charlie Black e se tornou embaixador dos Estados Unidos e delegado da ONU, chegando a servir em Gana entre 1974 e 1976 e na antiga Tchecoslováquia em 1989. É, quer dizer, antes da Tchecoslováquia se separar, né, em duas repúblicas, né, República Tcheca e República Eslováquia, ou República Eslováquia, né. O último prêmio que Shirley Temple ganhou foi em 2006 no SAG Awards, sem mandar se indicar com os atores dos Estados Unidos, que a primiu pelo conjunto da obra. Família Shirley Temple se casou com seu primeiro marido, John Agar, o pai de sua filha Linda, em 1945, quando tinha apenas 17 anos, mas eles se divorciaram 4 anos depois. Em 1950, Shirley se casou novamente, dessa vez com Charles Alden Black, com quem teve filho Charles Jr. O casal permaneceu junto por 55 anos, até que Charles faleceu, em agosto de 2005, de complicações decorrente de uma doença de medula óssea. Agora é oficial. Otávio Mesquita assina com a SBT. Após o fim do contrato com a Band, Otávio volta à emissora, em que trabalhou durante 7 anos. Otávio Mesquita anunciou, quarta-feira, dia 12, que a partir de agora é o mais novo contratado da emissora de Silvio Santos. O desafio será comandar um programa exibido após o jornal da SBT. Otávio se consagrou durante as madrugadas apresentando o programa holístico à noite a uma criança e, mais recentemente, o claquete, ambos na Band. Em seu Instagram, Otávio, que volta à SBT depois de 14 anos, postou uma foto da assinatura ao lado da irmã e de membros da direção geral da SBT. O anúncio rendeu muitas mensagens de apoio e votos de sucesso de seus fãs. Otávio Mesquita assina com a SBT. Na foto, você é o vice-presidente da SBT, Glenn Valente, diretor comercial, telégio, diretor de promoção e artístico e minha irmã. Escreviu ele na legenda da imagem. Bom, voltando à notícia da irmã de Julia Roberts. Irmã de Julia Roberts é encontrada morta. Nancy Mose estava com 37 anos. Nancy Mose, meio-irmã da atriz Julia Roberts, foi encontrada morta numa banheira cheia d'água numa residência em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela tinha 37 anos. A suspeita é de overdose de drogas. A confirmação da morte foi divulgada anteontem, em terça-feira dia 11, pela família, a revista norte-americana People. O resultado da autópsia, que vai apontar qual substância é Nancy e G1, ficará pronta em até 10 dias. A moça é irmã por parte de mãe de Julia e do irmão Eric Roberts, que também é ator. Recentemente, de acordo com publicações internacionais, Nancy, que não suportava ser chamada de irmã gorda de Julia Roberts, havia se permitido a uma cirurgia bariátrica, na qual perdeu 127 quilos. E a última do Jornal André Mourinho, em jornal cheio de notícias até o fim, o Globo passa a exibir sessão da tarde, antes de variapé uma vez nenhuma. Mudança começa a partir do próximo dia 17. A experiência deu certo em Goiás, Espírito Santo e no Distrito Federal. Sendo assim, a partir da próxima segunda-feira, dia 17, haverá mudanças na tarde da Globo. Trata-se de uma inversão. A sessão da tarde passará a ser exibida antes do Vale a Pena Ver de Novo. Os fins que serão apresentados nessa primeira semana da mudança são Segunda-feira, dia 17, Marley e eu. Terça-feira, dia 18, Curtindo a Vida doidado. Quarta-feira, dia 19, Chico Xavier. Quinta-feira, dia 20, Missão Quase Impulsivo. E sexta-feira, dia 21, Você de Novo. Em seguida, não vale a pena ver de novo. Seguem os capítulos da novela Casa e Boca. Pessoal, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Jornal André Marinha, edição 2578. De hoje, quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2014. Fica por aqui. Um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês não permitirem. Tchau, pessoal. A gente viveu aí. Melhor dia da vida de vocês, a mensagem adentrada. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é, Aro Pai. Fui. E em breve serão se transformados, viu? Em corpos corruptíveis, ou melhor, incooptíveis, imortais radioxídeos. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.